Acompanhe a leitura da palavra do Senhor, palavra esta que é viva e eficaz, convido você a acompanhar comigo a leitura e deixar sua Bíblia aberta neste capítulo 42, diz assim, Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a ele, faz o temanita. A minha ira se acendeu contra ti, e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, sete novilhos e sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não disserdes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram, ele faz o temanita, e bildade o suíta, e zofar o namatita. E fizeram como o Senhor lhe ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhes o dobro de tudo o que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se codoeiram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor, o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Porque veio a ter quatorze mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de boi, e mil jumentas. Também teve outros sete filhos, e três filhas. Chamou o nome da primeira, Gemima, e da outra, Késia. E o da terceira, Kerem-Rapuk. Em toda aquela terra, não se acharam mulheres tão formosas, como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó cento e quarenta anos. E viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Ó Deus, use a Tua Palavra, ilumine o nosso entendimento. Nos leve, ó Deus, ao entendimento correto deste texto que foi lido. E aplique, ó Deus, estas verdades ao nosso coração. Para que nós possamos sair daqui cientes de que o Senhor falou conosco. Nos edifique, nos exorte e nos console. Através da Tua Palavra. Esta oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Você já sofreu na vida? Você já sofreu na vida? Com certeza que sim. O sofrimento é algo bem democrático. Ele atinge a todos. Crianças e idosos, jovens e adultos, ricos e pobres, analfabetos e doutores. Não importa em que lugar você nasceu deste planeta, você com certeza já passou por sofrimento. Alguém já disse que entramos neste mundo chorando e saímos dele via de regra, chorando ou então deixando aqueles que nós amamos chorando pela nossa partida. De modo que boa parte da vida é um vale de lágrimas. Mas eu gostaria que você pudesse pensar sobre qual o ensinamento que todo o sofrimento que vem sobre a nossa vida pode trazer para nós. Quais são as lições do sofrimento na nossa vida? Se Deus é bom e Deus é bom. Se Deus é poderoso e Deus é poderoso. Por que o sofrimento então vem sobre nós? E quando vem sobre nós, quais as lições que nós podemos aprender? Eu gostaria que nessa noite nós pudéssemos olhar para as lições do sofrimento de Jó. Jó é um homem que sofreu mais do que eu e mais do que você, com certeza. Não tem ninguém que sofreu tanto quanto Jó, a não ser o próprio Jesus Cristo. Jó é um homem que sofreu nas três grandes áreas da vida. Jó perdeu os seus bens. Jó tinha, só para você ter ideia, sete mil ovelhas, três mil carneiros, quinhentas juntas de boi, quinhentas juntas de jumentas, muitos funcionários, e em um só dia, este homem perdeu todo este patrimônio. Este homem amanheceu o dia rico e dormiu pobre. Os bens foram, de certa forma, espalhados e acabaram de repente. Mas Jó também sofreu na área familiar. Jó tinha sete filhos homens e três filhas mulheres. Ao todo dez filhos. E naquele mesmo dia em que Jó perdeu os bens, se você achava muito em ter perdido tudo aquilo, Jó perdeu os dez filhos dele em um só dia. Que dia foi aquele? Jó sepultou os dez filhos. E já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que já perderam filhos. E eles dizem assim, que é a dor mais forte. Que normalmente a ordem natural da vida, e que já é doída demais, é o filho sepultar os pais. E quando a ordem se inverte, os pais precisam sepultar os filhos. E no caso de Jó, dez de uma vez, e todos eles. Este homem sabe o que é sofrer. Jó também foi atacado na área da saúde. Passou-se um intervalo de tempo. E de repente Jó, tem num dia uma série de doenças. E o texto descreve que Jó, termina meio que sentado. Com um caco meio como se fosse de telha. Coçando as feridas do corpo. Este é um homem que sofre profundamente. E o livro de Jó todo descreve, esse sofrimento e como lidar com esse sofrimento. Mas o capítulo 42, você vê esse Jó de novo falando. E agora esse Jó traz para nós as lições que ele aprendeu no sofrimento. Se um homem como Jó, que sofreu na área financeira, que sofreu na área familiar, que sofreu na área da saúde. Aprendeu uma série de lições. Eu e você, que sofremos tão pouco, graças a Deus por isso. Graças a Deus que não é todo dia que Deus levanta um Jó para sofrer tanto. Quais são as lições que nós podemos aprender? E eu gostaria então que nós pudéssemos olhar, nessa noite, lições do sofrimento. Sofrimento é algo tão forte, que Paul Tripp, um estudioso, na área de aconselhamento bíblico nos Estados Unidos. Ele ao tratar sobre o sofrimento em um dos seus livros. Ele diz assim, o sofrimento não é somente algo compartilhado pelos relacionamentos humanos. Mas é o contexto onde o Senhor trabalha. É no sofrimento de Jó que Deus trabalhou. É no meu sofrimento que Ele trabalha. E é no seu sofrimento que Ele trabalha. E talvez nessa noite, você veio para aprender o que Deus está fazendo com você, no seu sofrimento. Algumas lições então do sofrimento que Jó depreende. Olha o verso de número 2. Jó então vai dirigir a Deus estas palavras. Bem sei, vamos ler? Bem sei que tudo pode ser. A primeira lição, Jó aprende que Deus é o soberano todo poderoso. Ele é o soberano todo poderoso. Jó diz assim, bem sei que tudo pode. Jó faz uma afirmação que é muito forte ao longo do livro. Dizer que Deus pode todas as coisas. Você dizer isso quando a sua dispensa está farta, quando você está bem de saúde, é muito fácil. Mas quando você está lá no fundo do poço, você erguer os olhos a Deus e dizer, Deus bem sei que tudo pode, é extremamente importante. Porque mostra que os nossos olhos, mostra que a lição que nós aprendemos é que Deus é o soberano todo poderoso. Nós não podemos todas as coisas. Nenhum de nós podemos. Nós somos limitados em tantas coisas. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Nós não sabemos o que acontecerá daqui. Daqui a pouco, quando nós saímos daqui. E de repente, nós traçamos um projeto de vida. E vai por água abaixo. Por causa de um diagnóstico médico. Por causa de um acontecimento dentro da sua casa, dentro do seu lar. Porque você não pode todas as coisas. Mas Deus pode todas as coisas. E Jó está dizendo, bem sei que tudo pode. Mas Jó teve que aprender isso. Porque no meio do sofrimento, Jó começou a questionar um fato. Ele começou a questionar se Deus podia fazer ele sofrer. Se Deus tinha o direito disso. E até nós, quando lemos o livro de Jó. Nós precisamos abrir o coração e dizer. Será que Deus pode mesmo permitir que Jó perca dez filhos? Permitir que Jó tenha doenças no corpo? Apenas para provar para Satanás. Que Jó não é alguém que serve o Senhor por causa dos bens? Essa dúvida às vezes ronda o nosso coração e a nossa mente ao ler o livro de Jó. Mas o fato é que Jó no final da vida diz. Tu podes todas as coisas. Olha rapidinho no livro de Jó, o capítulo três. Só para você ver como que Jó sofreu alguns momentos. E Jó questiona coisas muito fortes no livro. Uma delas é que Jó questiona o dia do nascimento dele. Olha lá o capítulo três. Capítulo três. Depois disto, passou Jó a falar. E amaldiçoou o seu dia natalício. E disse Jó. Vamos ler o verso três. Olha o verso de número onze deste texto. Porquê? O que Jó está dizendo é o seguinte. Porquê Deus o Senhor não me matou? Para deixar eu sofrer, se é que o Senhor tem esse direito? Olha o capítulo sete do livro de Jó. Não seja muito rápido em recriminar Jó, tá? Não seja muito rápido em recriminar Jó. Por muito menos nós falhamos quando abrimos a boca e questionamos o amor de Deus. Olha o capítulo sete, verso vinte. Olha a fala de Jó para Deus. Ele está dizendo, olha o espreitador dos homens. Ele está dizendo, olha o espreitador dos homens. Porquê fizeste de mim? Vamos ler agora. O pessoal está dizendo, porquê que o Senhor olhou para mim e me colocou como um alvo do Senhor? Jó está questionando, ao longo do livro, se Deus podia fazer ele sofrer. Mas depois que Deus abre a boca e fala com Jó aquelas coisas que nós lemos no início do sermão, do culto. De que Deus fez todas as coisas. E onde estava Jó, quando ele lançou as bases do universo? Jó agora diz, Senhor bem sei que tudo pode. O Senhor pode fazer eu sofrer. O Senhor tem esse direito. Porque o Senhor é o Criador. Porque o Senhor é o mantenedor. Porque o Senhor é o sustentador de todas as coisas. Porque o Senhor é o dono de todas as coisas. Sabe que eu e você, muitas vezes, nós temos um sentimento muito de compaixão de nós mesmos. E nós quando sofremos por qualquer coisa, a gente começa a achar que Deus não tinha o direito de fazer isso. E a lição do sofrimento é que Deus tem sim o direito. Porque Ele é o poderoso, o soberano, o dono de todas as coisas. Por mais que isso seja um tanto quanto que causa dor em nós. Mas esta é a realidade do livro de Jó. Deus é o soberano todo poderoso. Que Jó reconhece isso no final do livro. Quando Jó diz que o Senhor pode todas as coisas. Ainda Jó não tinha tido nada restaurado. Jó ainda chorava a morte dos seus filhos. Jó ainda não tinha bens em casa. Jó ainda não tinha saúde. Mas o coração de Jó já tinha sido mudado e pacificado com o relacionamento com Deus. Com Deus se revelando a Jó. E Deus dizendo, eu sou o soberano e eu posso todas as coisas, Jó. E Jó diz, Senhor pode. Tudo pode. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu e você não podemos todas as coisas. Porque nós temos limitações físicas. Limitações emocionais. Limitações espirituais. Nós não podemos dizer assim, eu posso todas as coisas. Nós não podemos. Mas o Deus que você serve, pode todas as coisas. Ele é Deus. Ele é Deus. Mas Jó declara não apenas o poder de Deus. Mas ele está declarando que o soberano é o todo poderoso. Olha o capítulo 42 de Jó de novo. Bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele está dizendo, os teus projetos, Senhor. Não pode ser frustrado. Os meus pode. Os meus fracassam. Talvez Jó olhasse para aquela família bela dele. E projetava aí, venetos, bisnetos, tataranetos. Esse era o projeto dele. Mas, Deus disse, eu vou chamar os seus filhos, Jó. Eu posso todas as coisas. E o meu plano não pode ser frustrado. O que é que essa verdade impacta a nossa vida que sofremos? Quando eu e você sofremos. Uma das perguntas é, por que Deus não tira o sofrimento de nós? A resposta não é por falta de poder. Porque Ele tudo pode. Não é por falta de poder. Também não é porque um projeto saiu errado. Porque os projetos de Deus não podem ser frustrados. Então, se Ele permite um sofrimento na sua vida, Ele sabe o que vai fazer. Ele é o Senhor, o soberano da história. Esta é a grande conforto para a nossa vida. E qualquer verdade diferente dessa, não vai trazer conforto para você. Quando veio um grande sofrimento, quando aconteceu um tsunami. Um teólogo da época, escreveu no meio daquela crise e disse que Deus não sabia do tsunami. Por isso, Ele não evitou o tsunami. Por mais que, talvez, tente preservar alguma coisa de Deus, mas joga Deus todo fora. Porque que Deus é esse que não sabe do futuro? Como que um Deus que não sabe do futuro pode confortar o coração de alguém? Como que alguém pode confiar em um Deus que não sabe do futuro? Essa ideia que ficou conhecida como teísmo aberto, é uma heresia perniciosa? Jó tem convicção de que Deus sabe todas as coisas. E Deus pode todas as coisas. E nada pode ser frustrado do projeto de Deus. Talvez você tenha se questionado ao longo de muito tempo. Será que Deus pode me deixar doente tanto tempo? Bíblicamente, eu vou dizer para você, Ele pode. Ele tem esse direito. Eu não estou dizendo que Ele vai deixar. Mas eu estou dizendo que Ele tem esse direito. Talvez você questione dizendo, Deus não tinha o direito de tirar um parente que eu tanto amava. Ele tinha o direito. Ele é o dono de todas as coisas. Jó capítulo 42, nos traz lições do sofrimento. Primeiro, Deus é o soberano todo poderoso. Segundo, sempre é possível nos santificarmos mais. Olha o verso de número 5. Verso 5. Vamos ler. Eu. Verso 6. Por isso. E na cinza, Jó está dizendo, eu estou arrependido, Deus. Sempre é possível nos santificarmos mais. Se essa palavra de Jó dizer que Ele está arrependido, se ela estivesse vindo da boca de um homem que fosse um desobediente, um transgressor, alguém que não ia nos cultos ao Senhor, alguém que fosse desleixado para a sua casa, era perfeitamente compreensível. Que quando Ele veio o sofrimento, então Ele se arrependeu. Mas sabe quem é Jó? O capítulo 1 de Jó diz assim, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Jó era um homem que Deus diz que era o melhor da face da terra daquele período. Antes de acontecer todo o sofrimento em Jó, Jó levantava de madrugada para orar pelos filhos. E um homem que tinha muitos negócios. Um homem que tinha agenda cheia. Ele se preocupava com a espiritualidade da casa dele. Ele conseguiu manter os 10 filhos dele unidos. Para um homem que tem muito dinheiro, é muita coisa isso. Ele orava a Deus, ele era íntegro, temente a Deus. Ao ponto de Deus dizer para o diabo assim, ninguém é semelhante a Jó. Mas no final de todo o sofrimento, Jó disse assim, eu me arrependo. Jó poderia ser mais santo do que ele era no capítulo 1 do livro. Quando eu e você sofremos, às vezes nós precisamos lembrar que nós podemos nos santificarmos mais. Para de ter compaixão de você mesmo. E olha para aquilo que Deus quer trabalhar na sua santidade no meio do sofrimento. Lembra que o sofrimento tem várias causas. Eu estou dizendo aqui do sofrimento em que Deus permite com um propósito específico. De trabalhar a nossa vida. Olha como que Jó cresceu. Olha o verso de número 5. Eu te conhecia. Você percebe que um homem que cultuava o Senhor, que orava pelos filhos, que era o homem mais santo daquele período, ainda conhecia Deus só de ouvir falar. Isso traz um ensinamento profundo para mim e para você. Não importa quanto tempo você tem de igreja. Não importa quantos cultos você prestou. Não importa o tanto que você conhece de Bíblia. Talvez você ainda conhece Deus só de ouvir e falar. Porque eu e você estamos muito abaixo do que Jó era no início dessa história. E Jó no final dessa história, ele diz, agora eu conheço de fato o Senhor. Talvez o sofrimento quer fazer isso com você. Quer fazer com que você cole mais em Deus. Mesmo que você já seja alguém desenvolvido na presença do Senhor. Um líder na presença do Senhor. É no sofrimento que ele gruda. Jó diz, eu te conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Agora que eu não tenho mais nada, eu vejo o Senhor. Quando você sofre, você percebe que precisa se santificar mais? A sua oração no meio do sofrimento é só para que Deus tire você do sofrimento. Ou que você aprenda lições. Jó não pode sair sendo o mesmo homem, depois de tudo que aconteceu com ele. E nada que aconteceu com Jó era por causa de um pecado específico, tá? Não é. E Jó se quebrantou quando ele sofreu. E quando Deus disse para Jó assim, eu sei o que eu faço. Jó se quebranta e diz, eu te conhecia só de ouvir falar. Paulo também foi um homem muito santo na sua época. Muito culto, muito estudioso, muito usado por Deus. Mas ele diz assim, uma coisa faço. Esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para as que adiante de mim estão. E quantas vezes eu e você nos contentamos tão pouco com a nossa santidade. Tão pouco com a nossa oração ao Senhor. Tão pouco com o nosso tempo a Deus. Nós nos contentamos às vezes com um culto de domingo. Ou com uma escola dominical e achamos que isso é tudo de espiritualidade. Eu te conhecia só de ouvir falar. É a voz de um homem que era o mais santo do seu tempo. Mas pôde se santificar ainda mais. Terceira lição. Então, o conhecimento humano, muitas vezes é limitado para explicar o porquê do sofrimento. Como que você vê isso no texto? Você vê isso no próprio Jó. Olha o verso 3. Quem é aquele? Vamos ler. Na verdade. Aquelas coisas que Jó disse lá de amaldiçoar o dia do nascimento. De dizer, ó o espreitador dos homens. Por que o Senhor me colocou como alvo? Jó diz assim, sabe de uma coisa? Eu falei de coisas que eu não conhecia. Quando eu questionei porque eu estava sofrendo, eu estava falando de coisas que eu não conhecia. Jó, enquanto sofria, não compreendeu o porquê sofria. Porque o conhecimento humano é limitado para explicar o porquê do sofrimento. Talvez você tenha tentado buscar a resposta do porquê você está sofrendo. Nem sempre você saberá o porquê. Às vezes sim. Lembra que o sofrimento tem muitas causas. Às vezes é um pecado na sua vida. Às vezes é como Jonas que entrou no barco e pegou uma tempestade porque estava em desobediência. Às vezes é porque você está se intrometendo em coisa alheia. Como é o texto do boletim transcrito do reverendo Augusto Nicodemus. É o texto de Pedro dizendo que muita gente sofre porque não vive de forma digna na sociedade. Mas o fato é que em última instância nós não sabemos bem a causa de todo o sofrimento da nossa vida. É o caso de Jó. E você sabe porquê que Jó sofria. Você tem acesso a uma informação privilegiada no livro. Logo no início do livro diz que Deus conversou com Satanás. Satanás teve uma certa audiência com Deus e Deus disse. Eu permito que você toque em Jó. Porque você está dizendo que Jó não me serve verdadeiramente. Está autorizado. Só quem sabe isso é quem leu o livro. Jó não sabia. O personagem que está vivendo não tinha noção nenhuma dessa história lá em cima. Não tinha noção do diálogo de Deus com Satanás. Eu e você não compreendemos todas as coisas. Nós não sabemos os propósitos de Deus com o nosso sofrimento. Por isso muitas vezes pare de questionar. Pare de reclamar. Confie no Deus que sabe cuidar da sua vida. Jó diz isso no final. Ele diz eu entendi que quando eu questionava. Eu estava dizendo de coisas que eu não sabia. Mas não só Jó. Não só aquele que sofre. Quando nós vivenciamos o sofrimento. Às vezes nós somos aqueles que sofremos. Mas às vezes nós somos as pessoas que convivemos com quem sofre. E muitas vezes nós queremos dar pitacos no sofrimento do outro. Achamos que temos a receita do porquê a pessoa está sofrendo. E muitas vezes nós estamos totalmente errados. Isso se dá com os amigos de Jó. Olha aí o capítulo 42. Capítulo 42. Você encontra Deus falando com um deles. Olha o verso 7. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó. O Senhor disse também. Aí ele faz o tema Anitta. Os amigos de Jó se chamavam. Ele faz Bildad Zofar. Estes três homens eram amigos de Jó. Quando Jó perdeu tudo. Estes três homens vieram ao encontro de Jó. O texto diz que eles chegaram e ficaram transtornados com a aparência de Jó. Com a situação da pele de Jó. Do corpo de Jó. Das doenças. Das enfermidades de Jó. E aqueles homens ficam sete dias sem falar nada. Só contemplando o tamanho a dor e sofrendo com aquele homem. Mas chega um determinado momento que aqueles homens começam a abrir a boca. Para falar e tentar aconselhar Jó. Tentar animar Jó. Tentar corrigir Jó. E eles começam dizendo. Jó sabe de uma coisa? Você fez algum pecado. Você errou. Você roubou alguém. Você cometeu algum pecado grave diante de Deus. E é por isso que você está sofrendo. Quantas vezes eu e você. Ao vermos alguém sofrer. Muitas vezes nós não temos sabedoria. Para poder consolar as pessoas. E jogamos sobre elas mais fardos. Os amigos de Jó lançaram acusações. E mais acusações sobre Jó. No final da história. Deus pega os amigos e diz. Ei. Vai lá. Pede para Jó orar. Porque vocês falaram que não era reto. Percebe que o entendimento humano. Na mente humana. Muitas vezes é limitada. Para compreender. O porquê do sofrimento. Jó não entendeu. Os amigos dele não entenderam. E todos eles abriram a boca. Quando estavam sofrendo. E no meio do sofrimento. E disseram coisas errôneas. Não são poucas as pessoas. Que põem o dedo em alguém. E acusam que todo o sofrimento da vida dela. É por causa de pecados. Os próprios apóstolos. Discípulos de Jesus. Em certa ocasião. Estavam andando. E viram cegos de nascença. E eles olharam e perguntaram para Jesus. Mestre. Quem pecou? Ele ou os pais? Na mente daqueles discípulos. Só tinha uma causa. Para aquele fato. Daquele homem ser cego. Ou ele pecou. Ou os pais. E Jesus disse assim. Nem ele. Nem os pais. É para que se manifestasse a glória de Deus. Seja sábio ao lidar com alguém que sofre. Seja sábio ao lidar com alguém que está doente há muitos anos. Cuidado para você não jogar sobre essa pessoa mais fardo. Mais peso. Cuidado para você não impor sobre ela aquilo que Deus não está impondo. O sofrimento tem várias causas. Às vezes é pecado. Às vezes é um propósito escondido de Deus nessa história toda. Como era o caso de Paulo. Que tinha o espinho na carne. E muitas vezes eu e você nunca vamos saber. O porquê que nós sofremos. Basta saber quem é o Deus que nós servimos. Nós não sabemos se Jó teve acesso. A informação no final. Se foi Jó quem escreveu o livro. Com certeza ele teve acesso. Mas se não foi Jó que escreveu. E é possível que não tenha sido Jó. Talvez Jó morreu sem nunca ficar sabendo. Da história da conversa de Satanás e Deus. E do teste pelo qual ele passou. Eu não sei porque você sofre. Se você me procurar. Eu vou tentar consolar o seu coração. Mas eu não posso dar uma receita de bolo. Por que do seu sofrimento. Para que não aconteça comigo. O que aconteceu com os amigos de Jó. De serem repreendidos. E dizer porque é que você disse o que não deveria ser dito. Talvez você saia nessa noite. Voltando para a sua casa. Para lidar com pessoas que estão sofrendo ao longo do tempo. Sabendo que você não deve mais jogar um fardo sobre ela. Mas eu gostaria de caminhar para a quarta lição deste texto. Primeiro então. Lições do sofrimento. Primeiro. Deus é o soberano todo poderoso. Segundo. Sempre é possível nos santificarmos mais. Terceiro. O conhecimento humano muitas vezes é limitado. Para explicar o porquê do sofrimento. Quarto. Não devemos guardar rancor. Daqueles que falharam conosco. No momento do nosso sofrimento. Se esses três amigos de Jó falharam com ele. Deus vai fazer algo extraordinário nessa história. Olha o capítulo 42 de novo de Jó. Verso 9. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildad, o Suíta, e Zofá, o Namatita. Vamos ler agora. E fizeram. Verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Só um minuto. Pensa você se você estivesse no lugar de Jó. Você perdeu filhos. Você perdeu bens. Você ficou doente. E as pessoas, os seus grandes amigos começaram a dizer para você. Você fez alguma coisa errada. Você fez alguma coisa errada. Você fez alguma coisa errada. Quando a história chega no final. Deus chama aqueles três amigos e diz. Vá lá para Jó orar por você. Será que você teria orado ou antes você teria dado um sermão para aquela pessoa? Bem, viu? Como você fala que eu estava errado. Agora eu preciso orar por você. Essa era uma atitude muito tentadora para Jó. Mas Jó ora pelos amigos dele. Jó está orando por pessoas que caluniaram ele. Jó está orando por pessoas que fracassaram. Quando Jó mais precisou de uma mão para amparo, para sustento. Jó está orando por pessoas que foram palavras venenosas no coração de Jó. E Jó está ciente de que uma das lições do sofrimento. É que ele não deve guardar rancor das pessoas que falham com ele. Sabe que muita gente sofre na vida. E essas pessoas criam doenças na alma profundas. Nem tanto por causa do sofrimento. Mas por causa das decepções que acumularam. Porque fulano não ajudou. Porque Beltrano não apoiou. Porque um parente X virou as costas. E mesmo quando a vida é refeito. Muitas vezes a pessoa não consegue perdoar as pessoas que fracassaram com eles. E uma das lições do sofrimento é que pessoas vão fracassar com você sempre. E você precisa ter a decisão de perdoar aqueles que falharam com você. Aqueles que decepcionaram você. Aqueles que não seguraram junto no momento mais importante da sua vida. Talvez você precise sair dessa noite. E mandar um e-mail ou ligar. Ou ir na casa de alguém que você se decepcionou com a pessoa. Porque ela não te ajudou quando você mais precisou. Talvez você precisou orar por esta pessoa. Como Jó orou pelos três. E esses três amigos de Jó só seriam abençoados se Jó orasse por eles. Mas não é interessante que enquanto Jó orava por eles. Deus mudou a sorte de Jó. Deus não ia mudar a sorte de Jó. Enquanto o coração de Jó estivesse cheio de rancor. Deus só mudou a sorte de Jó. Enquanto Jó teve que enfrentar a dor de perdoar alguém. C.S. Lewis disse que é fácil falar de perdão. Difícil é ter que perdoar. Difícil é orar. Você já orou por alguém que fala mal de você? É difícil demais. É difícil. Muito complicado. E às vezes a gente precisa orar. Mas essas pessoas precisam reconhecer. Que é o caso aqui de Jó. Dos amigos que foram quebrantados para chegar diante de Jó. Quinta e última lição da noite. O final da nossa história. É sempre de alegria. E não de dor. O final da história. É sempre de alegria. E não de dor. A história de Jó não termina quando ele sepultou os dez filhos dele. A história de Jó termina no capítulo 42. E olha o capítulo 42 aí. A partir do verso de número 12. Olha como que Deus muda tudo na vida de Jó. Vamos ler? Assim. Só um minuto. Antes Jó tinha sete mil ovelhas. Agora ele passa a ter quatorze. Continuemos. Antes ele tinha três. Agora ele tem seiscentos. Antes ele tinha quinhentos. Antes ele tinha quinhentos. Deus dobrou tudo isso. Se uma área foi atacada, foi a financeira. Deus restitui tudo de volta a Jó dobrado. Mas lembra que Jó perdeu filhos. Olha o verso de número 13. E também teve outros. E três filhas. Deus deu mais dez filhos para Jó. O final da história é sempre feliz. E não de dor. Olha mais. Jó foi alguém que ficou doente. Não ficou? Mas olha o verso 16. Depois disso. Cento e quarenta anos depois disso. Não vai morrer fácil. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Queridos, Jó viveu um período de sofrimento. E ele teve cento e quarenta anos. Vendo filhos dos filhos dele. Desfrutando da família. Tendo a casa cheia de novo. Alegrando de novo. Tendo bens de novo. Tendo saúde. O final da história é sempre um final alegre. E não de dor. E talvez você então está enchendo o seu coração. Dizendo, oh Jóia. Talvez a minha aprovação está chegando no final. E o pastor está dizendo que eu vou ganhar duas vezes mais. O final da história não é aqui. O final da história é novos céus e nova terra. Aqui não é o fim. Talvez você não vai vivenciar o que Jó vivenciou. De ter as coisas aqui restauradas. Mas o final da história é alegre sempre. Porque até se você morrer. Se você está em Cristo. Sua morte é uma passagem para o céu. É encontrar com o Senhor o dono de todas as coisas. E Cristo quando voltar. Apocalipse diz que Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. E Ele vai de certa forma restituir tudo o melhor. Até este universo quebrado pelo pecado. Ele vai fazer novo e fazer muito melhor. E você vai viver não apenas 140 anos. Mas você vai viver eternamente. Com casa farta de irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Louvando o rei dos ex para sempre. Sabe porquê? O final da história é sempre feliz. Se você olha Gênesis capítulo 3. A história quebrou. O homem tomou uma rebeldia contra Deus. E parecia que estava tudo perdido. Apocalipse mostra que o final da história é bom. Uma nova cidade desce do céu. Se você está em Cristo Jesus. O final da sua história é sempre feliz. Porque o final da sua história não é aqui. É nos novos céus e nova terra. Mas isso só é possível. Por causa de alguém que sofreu mais do que Jó. Se você acha que Jó sofreu muito. É porque você não sabe da história do Filho de Deus de Jesus Cristo. Aquele que não era dono apenas de 7 mil bolas. Pois não. Aquele que era dono de tudo. Abriu mão. Nasceu numa manjedoura. Aquele que sustentava o universo pelo poder da palavra. Teve que aprender a dizer papai, mamãe. Aquele que tinha o poder de fazer todas as coisas. Teve que aprender a andar. Aquele que tinha tudo. Sentiu fome, cansaço, sede. Aquele que era o rei dos reis. Foi cuspido quando estava indo para a cruz. Aquele que era o dono de todas as coisas. Colocaram sobre ele uma coroa de espinho. Aquele que era o filho amado do pai. Clamou e disse. Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Porque ele estava ficando como aquele que sofre. Aquele que Isaías diz que é o servo sofredor. O que sofre para perdoar as nossas vidas. Não é Jó, é Jesus Cristo. E é por causa do sofrimento de Jesus Cristo. Que nós podemos ter um final feliz. Porque até o próprio Cristo. Também teve um final feliz. A cruz não foi o fim. Três dias depois ele ressuscitou. E a Bíblia diz que Deus deu a ele o nome. Que está acima de todo o nome. Para que no nome de Cristo se dobre todo o joelho. E toda a boca confesse que Jesus Cristo. É o Senhor para a glória de Deus. Ou você reconhece Jesus e confessa a Ele. Com a sua boca e com os seus joelhos hoje. Ou você vai fazer isso no último dia. E no último dia essa confissão sua. É só para reconhecer a grandeza dEle. Não vai salvar mais você. Porque Ele vem como juiz no último dia. Mas se você faz isso hoje. Ele é o Deus que salva a sua vida. E te dá um futuro feliz. Vamos orar a Deus. Oh Pai bendito. Sofrimento de fato é uma escola em que o Senhor trabalha nas nossas vidas. Todos nós aqui passamos por sofrimento em maior e menor grau. Em áreas diferentes. Mas se tem algo que todos nós compartilhamos. Independente da nossa posição social. Independente da nossa formação cultural. Independente da nossa idade. É do sofrimento oh Deus. Que o sofrimento entrou neste mundo desde que o homem pecou. E Deus nós queremos nos colocar diante de Ti. Para aprender as lições deste sofrimento que o Senhor nos dá. Que nós possamos glorificá-lo no nosso sofrimento. E que se o Senhor for misericordioso. Se aproveite. Se for da Tua vontade. Que o Senhor tire esse sofrimento das nossas vidas. Mas se não for Deus. Que o Senhor nos faça entender como Jó. Que o Senhor pode tudo. Pode tirar e pode não tirar. Que os Teus propósitos nunca serão frustrados. Inclusive na nossa vida. E que o nosso futuro é feliz sempre. É sempre oh Deus. Por isso tira os nossos olhos dos dias de hoje. E nos põe os olhos na eternidade. Quando nós iremos habitar contigo para sempre. Iremos desfrutar da eternidade de maravilhas, de bênçãos e de graça. E que esta crença oh Deus possa incendiar o nosso coração e a nossa expectativa. Em que enquanto nós vivemos neste mundo. Nós sejamos sábios para lidar com aqueles que estão sofrendo. Não colocando sobre eles mais cargas. Do que aquelas que o Senhor mesmo tem colocado. Esta oração que nós fazemos na Tua presença. Em nome de Jesus. O Teu Filho bendito. O servo sofredor que venceu. Venceu para nos dar vitória. E no nome Dele que oramos. Amém. O Teu Filho bendito.